Boa tarde Kleber, boa tarde a todos. O governador Ronaldo Caiado reúne-se na tarde desta terça-feira com o ministro Onyx Lorenzoni e prefeitos de 32 municípios da região do entorno do Distrito Federal. Na pauta, um assunto bem polêmico. Acontece o seguinte, no final do governo de Michel Temer, ele editou uma medida provisória em acordo com o futuro governador do DF, Ibanez Rocha, criando a região metropolitana do entorno do DF. Na época, Caiado disse que concordava com a iniciativa e chegou a anunciar que não mais criaria a secretaria do entorno porque haveria essa região metropolitana. Posteriormente, o governo foi avaliar a medida provisória e não gostou do que viu. Segundo a afirmação do governador e de sua equipe, o projeto não cria recursos, não estabelece recursos para a região metropolitana. Com isso, faltariam condições para que isso ocorresse. Atualmente, existe um fundo chamado Fundo do Distrito Federal que tem aproximadamente 15 bilhões de reais por ano. Este fundo, a gestão dele é feita pelo governador do DF. Com isso, os prefeitos e deputados goianos chegaram a pensar em pedir uma porcentagem desse fundo para a região metropolitana. Não conseguiram. Em função disso, o governador fez um discurso veemente contra a criação desta região metropolitana no encontro que teve no sábado último lá no entorno de Brasília. A proposta do governador é que os municípios desistam desta RIDE, desta região metropolitana e fiquem com a RIDE, que já existe por lei, que é uma região de desenvolvimento do entorno. Só que o prefeito Hildo do Candango, que é presidente da associação desses 32 municípios, disse hoje a Sagres, que os prefeitos concordam com o governador, mas desde que seja definida, estabelecida por lei, algum recurso para esses municípios. Então, este assunto vai prevalecer no encontro desta tarde lá em Brasília. Aquela região ali, ela é muito complicada, tem problemas na área de saúde, na área de transportes e como eles são todos municípios integrados entre si e também com o Distrito Federal, acaba que não é, a solução não fica para ninguém, não fica para Goiás, não fica para o DF e os municípios não têm eles sozinhos condições de resolver esse problema. Então, esse é um assunto delicado e que merece a atenção do governador daqui, do governador do DF e de todos os prefeitos. Vamos ver o que vai dar. Cleber.